Como formatar esse carinha aqui ó, Galaxy A15 da Samsung, o passo a passo bem tranquilinho de ser seguido, então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar todos os detalhes. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso e no vídeo de hoje, hard reset nesse carinha aqui, Galaxy A15 da Samsung. Detalhe muito importante que eu ressalto em todos os vídeos de hard reset. Antes de você formatar, você precisa saber, se esse carinha tiver com a conta Google vinculada, que é pra você baixar aplicativos e tudo mais, e você fizer o hard reset nele, consequentemente quando você subir o sistema de novo totalmente formatado, ele vai cobrar esse e-mail e senha, tá bom? Então Gustavo, não tenho esse e-mail e senha, não formate, porque ele vai pedir o e-mail e senha como confirmação de segurança, é segurança do dispositivo do Android, tá bom? Se você não tiver, o smartphone vai ficar bloqueado, enquanto você não coloque o e-mail e senha correta, beleza? Sabendo disso, deixa o like, se inscreva no canal e bora lá então. Você vai precisar de um cabo conectado no seu computador. Gustavo, funciona conectado na caixinha do carregador? Não. Gustavo, funciona na TV? Não sei. Algumas pessoas falam que funciona, outras não. Eu nunca testei, tá bom? Então aqui, conecte o USB no seu computador, com o dispositivo ligado, você vai plugar aqui no USB normalmente e ele vai ficar dessa forma, tá bom? O que você vai fazer? Primeiramente você vai pressionar o Power e o volume baixo e depois o Power e o volume em cima. Acompanha comigo aí. Pressionou os dois, Power e o volume baixo. A hora que apagar a tela, você vai soltar o volume baixo e ir para o volume em cima. Apagou o volume em cima. Apareceu a logo da Samsung, você solta o botão Power. Apareceu, soltou o botão Power. Continue pressionando o volume para cima. E pronto, já estamos na tela de recovery e agora você pode tirar o cabo, tá? Como vocês podem ver aí, ó, essa é a tela de formatação do nosso Galaxy A15 da Samsung, beleza? Aqui você vai vir com as teclas laterais, nessa opção aqui, ó, WIP Data Factor Reset e vai confirmar clicando no botão Power. Logo após, vai vir em redefinição para configuração original e confirmar clicando no botão Power. E pronto, o dispositivo vai reiniciar totalmente formatado. E é dessa forma que você faz para formatar esse carinha aqui, ó, Galaxy A15 da Samsung. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo curto, breve, objetivo. Então, já garante o seu like e a sua inscrição aqui no canal, né? Eu te ajudo, você me ajuda e todo mundo aqui se ajuda, beleza? E comente muito aqui abaixo também o que você achou desse vídeo. Não se esqueça, hein? Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho